Agora entramos na trilha. É muito difícil para entrar, mas é muito difícil para sair. A gente está perdido faz horas, não podemos, não temos água, está muito calor. Tem muitos bichos, animais selvagens e, sim, é uma mariposa. Você não vai falar uma borboleta exótica, tudo que você fala que é exótica. Olha o nome. Hã? Como que chama? Borboleta. Lá é a mariposa, né? Eu vou soprar para ela voar para você filmar a asa. Espera aí. Ah, vou lá. Ah, vou lá.